Olá amigos do Vida Mais Leve, olá amigos da TV Sudoeste, estamos entrando no ar em mais um sábado para estarmos aqui juntos, reunidos, claro pensando sempre na sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. E nós sabemos que estamos vivendo um momento atípico, em vários aspectos de nossa vida nos reinventando, mas na moda também não é diferente, hoje nós vamos trazer uma entrevista bem especial com a consultora de imagem e também designer de moda, a Annelisa Vilas Boas, que estará conosco por videochamada. Vamos falar sobre o que mudou na moda durante este momento, o que vai se refletir futuramente e também vamos falar das tendências primavera-verão para 2020 e 2021. Seja bem-vinda, Ana! Obrigada, Bibiana, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouquinho do que é da moda em geral, né? E falávamos sobre nos reinventarmos e todos os aspectos, algumas mudanças no nosso dia a dia. Na moda também não é diferente, não é, Ana? Com relação ao consumo, o que mudou na pandemia? Então, na verdade, o setor de moda é um setor muito grande, mas assim, o mercado de moda, mas há alguns, abrangente, alguns segmentos deles sim foram muito afetados, mas em contrapartida outros cresceram, que, por exemplo, as linhas de conforto, as linhas conf, o consumo de meias cresceu assim muito no mundo todo. Existe uma tendência escandinava chamada hype, que significa, assim, a cultura do lar, o gostar do lar, o estar em casa. Na verdade, nesses países nórdicos, eles têm invernos muito rigorosos na maior parte do ano, por isso eles acabam tendo que ter as suas atividades adaptadas para o home office, para a casa mesmo, tanto de trabalho quanto de lazer. Por isso, as pessoas têm essa cultura de usar linhas mais conf, de ter aquela roupinha de casa mais arrumadinha, e essa cultura, ela expandiu-se em todo mundo e aqui no Brasil também. Então, a gente tem usado mais, por exemplo, aqueles conjuntinhos, sabe, de moletom, aquelas coisas mais arrumadinhas, que a gente pode tanto participar de uma reunião, de uma reunião de trabalho, como a gente pode dar aquela escapadinha para o supermercado, para a farmácia, né? E o comércio de pijamas, de linhas de homeware e de meias cresceu assim absurdamente. E cada vez mais se fala em consumo consciente, essa necessidade a cada dia de nos reinventarmos, de nos adaptarmos ao momento. Ana, quais são as peças coringas que não podem faltar no nosso guarda-roupa, hein? Olha, eu acredito que, assim, uma camisa, né? Uma camisa bacana, você pode ter uma camisa, a camisa branca, eu acho que ela, assim, ela, a branca ou ósseo vai depender do seu gosto, né? Mas, assim, ela fecha para tudo, você consegue usar de diversas formas. Eu penso que maxi paletó são peças que você pode investir, que você pode usar em cima de uma regatinha, de uma t-shirt, de uma camisa, uma blusa mais arrumada. Você pode usar para o trabalho, você pode usar à noite, você vai sair jantar e, de repente, dá aquele ventinho, aquela esfriadinha, você pode jogar esse paletó e você vai estar arrumada. As peças também com corte, uma calça boa de ofertaria, com corte bacana. O jeans também, gente, o jeans é algo, assim, atemporal. Procure uma modelagem mais reta, uma cintura um pouquinho mais alta, falando das mulheres, né? E os homens, as lavagens mais, sem muitos detalhes, mais limpas, que são peças também que você vai usar por vários anos. E aí, calçados de qualidade, calçados que se, eu sempre falo que o calçado a gente escolhe pensando em alguns pontos. Para onde eu vou, como eu vou, se eu vou de carro, se eu vou a pé, e o que eu quero transmitir com ele, né? Através disso. Então, assim, um calçado de boa qualidade, melhor você ter uma sandália bacana, que veste bem no seu pé, que fecha com as suas necessidades, do que você ter cinco que você não consegue usar muitas vezes. Como vai ficar a moda pós-Covid? O que se espera? O que os especialistas em moda têm a falar sobre isso? Olha, então, assim, é algo que, assim, está no mundo todo, está todo mundo meio, meio instável, né? Mas o que a gente pode observar nas semanas de moda, por exemplo, agora em setembro, a gente tem a semana de moda de Nova York, que é uma das mais importantes para o mundo da moda, em termos globais. E dali que saem as cores do ano, cores da cartela da Pantone, que saem tendências, assim, mais aguçadas. E com relação às cores, o que a gente vai ter de cor? A gente vai ter os tons terrosos, que continuam, amarelo, alguns tons terrosos, de ferrugem, né? Os marrons, alguns tons mais ácidos, que a gente chama também, que são, assim, o verde mais ácido, o laranja mais ácido, eles vêm para a moda com mais força, então, varia do neon para esse ácido. E as candy colors, as candy colors, elas vêm para trazer suavidade, então, são cores suaves, cores mais opacas, cores que transmitem essa suavidade que o mundo está pedindo, né? O mundo está pedindo paz, por isso, também, looks muito brancos, o branco vem com força total, branco e off-white, e tons pastel, tons de champanhe, tons bem clarinhos mesmo, vem trazer essa pitada de suavidade que o mundo está pedindo mesmo. Além disso, a gente vem trazer tendências que vão nos remeter a bons momentos, a momentos que a gente viveu e foram bons, por exemplo, década de 80 e 90. São as principais influências na moda nessa próxima estação. E, claro, principalmente as mulheres adoram falar sobre tendências da moda, cores. O que vem por aí na próxima estação, Ana? Primavera, verão 2020 e 2021. Conta pra gente. Amarelo, serroso, muito branco, com muita candy color e uma pitada dos ácidos, do verde, do laranja, um pouquinho de pink também, na verdade, o pink, ele vem como um roxo orquídea, um orquídeo magenta, um pouco mais intenso. Outra coisa que é legal falar, que é uma tendência que uma outra, existem duas principais órgãos, dois principais órgãos que trabalham com cores no mundo, que são a Pantone, que é mais conhecida, e a Coloro, que é uma empresa italiana. A Coloro traz pra gente tendências até pra daqui a dois e três anos. E as tendências que virão são muito cores que relacionam à comida. Então, a gente vai ver o butter, que é a manteiga, o olive oil, que seria a cor da azeitona, sabe aquele verde mais azeitona. Aí vem o sorvete de manga, que vem um laranja, assim, bem quente. Vem um tom de amarelo também, que ele vem como uma cor de uma flor, chama marigold. Então, é uma flor mais amarela, mais solar. Então, eles vêm com nomes de natureza e nomes de comida. Por quê? Porque a questão da gastronomia, do cozinhar, do fazer a comida, é algo que nos traz muito prazer. Então, a humanidade está procurando coisas que tragam prazer, que tragam bons momentos. É isso que a gente está procurando, um pouco de positividade em meio ao caos, né? As carquelas vão ter que se adaptar. As carquelas de verão estão bem felizes, porque elas vão ter as corzinhas delas, os neutros delas. Inclusive, alguns neutros frios vêm bastante também. E, assim, aí vai continuar as carquelas de primavera, que vão ter cores não tão... Tem algumas mais vibrantes, que são mais vibrantes. Vão ter que dar uma adaptadinha só. E os outonos vão ganhar muita força com os tons terrosos. Então, acho que, na verdade, sempre a moda procura uma pitadinha de cada. Eles procuram, assim, ter tons pra todas as peles, né? Então, a gente tem sempre esse conjunto de cores que consegue se adaptar em todas as cartelas. Então, com jeitinho, com criatividade, a gente consegue usar e tá ainda mais bonita no verão. Muito bom o nosso bate-papo com a consultora de imagem e também designer de moda, Ana Elisa Vilas Boas, que esteve aqui conversando com a gente sobre consumo consciente, a moda neste momento de pandemia, o que vai mudar. E, principalmente, também as tendências para a próxima estação. Tendências de cores também, né? Você acompanhou aqui conosco no Vida Mais Leve. Sempre pensando na sua saúde, bem-estar, qualidade de vida e energias positivas, coisas positivas neste momento especial. Então, a gente leva você sempre essas entrevistas bacanas aqui no Vida Mais Leve. E lembrando que se você tem alguma sugestão, é só enviar o seu e-mail para vidanaisleve.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Vida Mais Leve. Vida Mais Leve. Legenda Adriana Zanotto